O apresentador da rede Globo André Marques, de 42 anos de idade, usou as suas redes sociais para fazer uma reflexão. Em seu Instagram, André publicou montagem de dois Andrées. Um deles ainda quando era obeso, e o outro logo após a cirurgia bariátrica. Celebrado em 11 de outubro o Dia Mundial da Obesidade e Nacional de Prevenção da Obesidade, o comunicador aproveitou para fazer uma reflexão, essa montagem é sensacional. Mas agora quero falar um papo sério com vocês. Para quem não sabe hoje é o Dia Mundial da Obesidade e Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Todo dia recebo perguntas por aqui sobre minha cirurgia. Vamos lá, eu jamais farei apologia à cirurgia bariátrica. Para mim funcionou super bem, mas cada corpo é um corpo, cada caso é um caso, cada cabeça é uma cabeça. Não sou daqueles que dá palestrinha ou sermão, mas antes de qualquer decisão procuro um bom profissional, cuide muito bem da cuca e tenha em mente que é uma mudança drástica na sua vida, iniciou ele. Eu estava diabético, com problemas de saúde e optar pela cirurgia me fez muito bem. E não vou ser hipócrita, tive medo, tive vontade de desistir, desisti, mas no final deu tudo certo. Mas o que eu quero deixar aqui como mensagem a todos que estão nessa luta contra a obesidade é, não desista de você. Faça o que te faz feliz e faça o que for melhor para a sua saúde. Não caia nessa pilha de ouvir comentários maldosos por aí. É você que vai encarar a luta, é você que vai abrir mão de muitas coisas, é você que realmente importa. Sejam felizes acima de tudo. E isso basta, finalizou ele. Rivalidade com Marcos Mion Há pouco tempo, o apresentador André Marques usou as suas redes sociais para interagir com os seus seguidores. Na ocasião, um usuário questionou se ele tinha aprovado a chegada de Marcos Mion à Rede Globo. Achei sensacional, sou fã dele. Aproveitando sua pergunta, eu vi umas notas falando que tem um grupo, um e-mail, eu reclamando que tinham contratado ele. Essa história não existe. Que bom que ele chegou para dividir os problemas, tem muitos programas para todo mundo fazer, disse ele. Uma pessoa faz fake news, as pessoas falam mal. Tenho 28 anos de trabalho globo, fiz vários amigos. Bem-vindo à família e vamos gravar em breve, que já marquei data e tudo que me convidaram, celebrou. E aí Obrigado.